E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Eu estava aqui feliz da vida, não é? Aí eu fui dar uma olhada no Globoesport.com e já acabou o meu dia, tá? Já acabou, porque eu vi a seguinte matéria. Esporte pagará provável perda de mandos de campo por invasão no próximo brasileiro de CBF. Ou seja, o esporte vai ser julgado, se não me engano, agora no dia 3 de novembro, né? Pela invasão da torcida do esporte no jogo Esporte 1-Vasco 1 pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, muito possivelmente, como aqui está dizendo na matéria, o esporte não vai pagar esses jogos no Campeonato Pernambucano, nem na Copa do Nordeste, nem nada. Vai pagar no próximo brasileiro. Talvez por ter sido a invasão realizada no Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Então, nada mais justo do que pagar no próprio campeonato, né? Então, olha só. Esporte pagará provável perda de mandos de campo por invasão no próximo brasileiro de CBF. E aí diz o seguinte. De acordo com a entidade, como a Série B está sem seu final, a possível punição com perda de mandos de campo causadas pela invasão da torcida em jogo com o Vasco só será aplicada no Brasileiro de 2023. Meu irmão, o esporte pode perder entre 1 a 10 jogos, né? Ou seja, mandos de campo, que seriam jogos na Ilha do Retiro, né? Então, o esporte jogaria sem a torcida na Ilha do Retiro. Se um turno de um campeonato tem 19 jogos, e a gente, teoricamente, não sei, desses 19 faz 10 jogos em casa e 9 fora. Ou 9 em casa e 10 foras. É um turno inteiro. Então, o esporte, muito provavelmente, se ele for realmente punido nos 10 jogos, sem mando de campo, 10 jogos, o esporte vai jogar um turno inteiro sem a sua torcida, pelo menos na Ilha do Retiro, né? Isso se eles não quiserem complicar ainda mais a vida do esporte e dizer que, além de perder os mandos de campo em casa, a torcida não pode ir nos jogos fora. Isso pode acontecer também, né? Isso pode acontecer. Que foi o que aconteceu agora contra o Londrina, se não me engano, né? A gente até perdeu de 2 a 1, tá? A torcida do esporte não pôde participar, não pôde ir ao Estádio do Café e assistir o jogo do esporte com o Londrina, né? Aí eu fico aqui pensando, meu Deus, nada é fácil para o esporte. Nada. Nada. Isso se a gente perder 10 jogos, né, galera? Pode ser que o esporte perca 3 mandos, 4, 1, nunca sabe, né? Mas, como é melhor a gente contar com o pior, se o esporte perder 10 mandos de campo no Campeonato Brasileiro do ano que vem, de 2023, vamos passar um turno inteiro sem torcida, velho. Um turno inteiro sem torcida. Puta que pariu, velho. Que merda, bicho. Um turno inteiro, velho. Porra, nada realmente é fácil. Mas, enfim, antes do Campeonato Brasileiro da Série B começar, que tudo indica que o esporte vai ficar na Série B, né? Ainda tem gente aí acreditando no possível acesso. Eu não acredito. Se o esporte realmente conseguiu o acesso, vai chover aqui de engenheiro de obra pronta, dizendo, Vê aí, não acreditou, o esporte conseguiu. Eu não acredito, tá? Eu não acredito. Ponto. Ponto final. Então, tudo indica que o esporte vai jogar no próximo ano a Série B do Campeonato Brasileiro. Um turno inteiro sem torcida. Um turno inteiro sem torcida, pelo menos eu acho, né? Eu acho. A não ser que eu esteja errado e a torcida possa ir nos jogos como visitante. Ou o esporte não perca 10 jogos, perca 2, 3 ou 4. Enfim, perca menos, né? Mas, meu irmão, porra. Aí, continua aqui dizendo. No julgamento marcado para o próximo dia 3 de novembro, no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o esporte corre o risco de perder de 1 a 10 mandos de campo pela invasão da torcida no jogo contra o Vasco pela 35ª rodada da Série B. Porém, como a audiência ocorrerá após o último compromisso do Leão como mandante, sexta-feira contra o Operário, na Arena Pernambuco, surgiu a dúvida sobre em qual competição o clube sofrerá provável punição. O GE ouviu a CBF. Continua, né? Eu não vou nem terminar de ler porque no título já diz, né? Que a CBF falou que muito possivelmente o esporte vai pagar esses possíveis mandos de campo, sei lá, 10, não é? Não sei. No próximo brasileiro da Série B. Eu espero que pelo menos o esporte não perca 10 jogos, né? 3, 4, não é? Porque aí a gente entende. Pô, jogar um turno inteiro sem torcida, pô, tá de brincadeira, né? Eu garanto que se fosse ao contrário. Se fosse em São Januário e se fosse com o Vasco, o Vasco não perderia 10 mandos de campo. Claro, eu tô aqui falando, muito possivelmente, o esporte não vai perder 10 mandos de campo, né? Porque o pessoal lá do tribunal sabe que se perder 10 mandos de campo é um jogo, é um turno inteiro sem torcida. E o clube precisa fazer receita, o clube precisa do incentivo da torcida pra ganhar jogos, não é? Eles sabem, não é? Além do mais, eles sabem também que o que houve na Ilha do Retiro foi um ato da torcida errado, tudo bem, mas uma reação de uma provocação de um jogador adversário. Eu acho que eles vão analisar e vão ter tudo isso em conta, né, galera? Mas, sinceramente. Enfim, deixa aqui a tua opinião. O que é que você acha? O esporte vai perder 1 mando ou vai perder até 10 mandos? Deixa aqui o teu comentário. Deixa aqui o teu comentário. E se o esporte perder 10 mandos de campo? Deixa aqui o comentário como seria a previsão do esporte jogar um turno inteiro sem torcida. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Tchau, galera! Desde a primeira Copa do Mundo, já foram realizadas 21 edições do torneio. A Copa do Mundo de Futebol da FIFA só não aconteceu em duas edições, em 1942 e 1946. Nestes anos, a competição foi cancelada em razão dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Os países que mais participaram das Copas foram Brasil, Alemanha, Itália, Argentina e México. Em 2022, a Copa será realizada no Catar e também será a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio. E aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, vocês terão vídeos ou lives todos os dias durante este incrível campeonato de futebol. Conto com a audiência de todos vocês a partir do dia 20 de novembro até o dia 18 de dezembro. Nos vemos na Copa do Mundo, hein? Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho